Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho, Independência dos Estados Unidos. E este é o Alba News, que traz as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Gaúcho Zero Hora. Após Lula mudar discurso e falar em compromisso fiscal, Haddad anuncia cortes. No Jornal Globo, Lula muda tom, dólar recua. Haddad anuncia corte de 26 bilhões de reais. E no Diário de Pernambuco, Plano Safra 2024-2025 terá 400 bilhões de reais para a produção rural. Destaque agora para as manchetes dos jornais que circulam na Bahia nesta quinta-feira. A capa do centenário à tarde aborda. Novo complexo eólico consolida a liderança da Bahia em energia limpa. No Jornal Correio, 14 milhões de reais impulsionam a transformação e modernização da Orla de Salvador. Na tribuna da Bahia, governo da Bahia compra trens do VLT do Mato Grosso. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, deputados baianos defendem a nacionalização do 2 de julho. Agora as notícias internacionais neste 4 de julho. A gente começa com o norte-americano The Wall Street Journal. Trump expande liderança sobre Biden à medida que preocupações com a idade aumentam. No espanhol El País, novas pesquisas ampliam vantagem de Trump e aumentam pressão para a retirada de Biden. A vice-presidente Kamala Harris aparece como favorita para substituir o presidente na chapa democrata, caso ele decida jogar a toalha. E no britânico The Guardian, crise no Oriente Médio. Israel estuda a nova resposta do Hamas à proposta de cessar fogo. Mediadores, incluindo o Egito, o Catar e os Estados Unidos, tentam há meses garantir um cessar fogo e a libertação dos 120 reféns restantes. Hora da previsão do tempo para esta quinta-feira em Salvador e em outras cidades baianas. A gente começa com o Amargós, a cidade das flores. A quinta será de sol, com nuvens e possibilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 15, máxima de 29 graus. Em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, quinta-feira de sol, mas com previsão de chuva rápida tarde. À noite, o tempo fica firme. Mínima de 15, máxima de 27 graus. Salvador terá um dia de sol, com algumas nuvens e chuva rápida, tanto durante o dia quanto à noite. Mínima de 21, máxima também de 27 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, com notícias e destaques do Alba News pra você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quinta-feira, aproveite bastante seu dia. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá!